O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou nesta quarta-feira que o Pentágono e outras agências do governo apresentem um plano para militarizar a fronteira com o México com a Guarda Nacional. Trump disse que é preciso tomar novas medidas necessárias para deter o fluxo de drogas, outros contrabandos e membros de gangues que entram no país, além de imigrantes ilegais. O presidente americano deu 30 dias ao chefe do Pentágono, James Bates, ao procurador-geral Jeff Sessions e a secretária de Segurança Nacional, Kirsten Nielsen, para que apresentem um relatório conjunto que detalhe o plano de ação para militarizar a fronteira. Trump alegou que a segurança do país está ameaçada por um aumento drástico da atividade ilegal na fronteira, incluindo o fluxo de grandes quantidades de fentanil, outros opióides e novas drogas perigosas e ilícitas em níveis sem precedentes. O presidente americano afirmou que o rápido aumento das atividades ilegais nos meses de primavera e verão podem ameaçar as forças de segurança que protegem agora a fronteira.